A autoridade vai sozinha Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera, apetece sem deixar o sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele marca, ele deve, não me faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar imersidão que é o seu amor Ele é assim, amor Olha Deus se levantando nessa parte pra te dar glória Olha Deus se levantando nessa parte Em favor de alguém aqui Olha Deus Oh Jesus, vai em Deus O meu Deus Não pode nem por brincadeira me desafiar Pois ele é muito poderoso e o Senhor não ama Ele pode virar esse mundo pelo abenço É Deus Que nos o homem com a queixada e ele marca Foi ele que tocou nas águas de mar E não provo a cabeça ao seu Pela fé Levante a sua mão Levante, 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 levante Declare e tira Ele é Jesus é também dono de tudo Ele opera, apetece sem deixar o sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele deve, também pode ver Porque tem a qualidade e tira todo o mal Ele faz o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar em minha sinal que é o seu Ele é o Senhor Ele opera até mesmo sem deixar o sinal Ele passa, ele passa, ele passa Jesus tá passando aí agora Agora, 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 agora Recebe, 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 recebe Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Olha lá Há uma glória de Deus aqui tão grande E vai começar aqui no altar E agora Jesus me gostou Um anjo que desceu aqui agora E vai começar a tomar gente aqui no altar Olha lá na nave da igreja